Fala galera, nesse vídeo de hoje aqui, quero ensinar você como instalar o Instagram Você que não sabe, você que não entende como instalar o Instagram No seu aparelho de celular tem um aplicativo chamado Play Store Clica no aplicativo, que já está aqui na tela Vem aqui, tem uma barrinha de pesquisa aqui A partir do momento que tem essa barrinha de pesquisa aqui Dita aí o Instagram Beleza, no meu está abrindo, mas no seu vai estar instalar Você instala, espera fazer o download A partir do momento que parecer desinstalar e abrir Clica em abrir, beleza? Não vou abrir aqui, porque vai cair no meu Instagram Mas clicou em abrir, beleza Vai pedir para você logar A partir do momento que pediu para você logar Se você não tem cadraço, faz seu cadraço ali Que vai estar lá tudo certinho Isso aí não precisa nem deusinar não Que isso aí, você fez isso aqui O resto, pode ter certeza que você faz Que isso aí é inteligente, beleza? Forte abraço e Que Deus aí abençoe a sua vida E você diz no final E você diz no final E você diz no final E você diz no final